Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui a média de faturamento do meu canal, esse canal eu tenho desde 2017, vamos dar uma conferida aqui, e antes de mais nada se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e vamos ao canal que interessa, a gente entrando aqui, esse canal foi criado dia 8 de agosto de 2017, aqui ó, 8 de agosto de 2017, totalizando ele todos né, tô com 495 vídeos, total de 1 milhão e 460 mil visualizações, aqui eu tenho 16.200 inscritos né, aqui agora, as redes sociais, beleza, você vê, eu tenho ele desde 2017, aqui no gerenciamento de vídeos, nós vamos aqui no analytics, aqui ó, uma boa notícia, o short ajudou o seu canal a conseguir, e 700 vezes mais visualizações né, é, referente aos shorts, dá bastante visualização, aqui no total de 146 mil visualizações, tal, totalzinho mais 345 inscritos, isso é durante os 28 dias né, bom, vamos, vamos, deixa eu ver aqui, vamos, durante 28 dias, certo, então vamos lá, vamos clicar aqui, ah, receita, receita interessa, aqui ó, tá cortando né, aqui de repente é 28 dias, então vamos colocar 90 dias, aqui ó, nada mais, nada mais, tá cortando aqui ainda, pra gente pôr um ano, ó, durante um ano, vocês podem ver aqui ó, aqui ó, até nada, ele não era monetizado, postava vídeo, mas não, não era monetizado, ele foi ser monetizado, foi dia, dia 5, 5 de fevereiro, ele começou né, começou do zero também, hoje, e até os dias atuais, totalizando isso aqui ó, 64 dólar e 24 cento, isso dá, vamos ver aqui, como é que tá o dólar né, o dólar tá 5 e 10, 64 e 24, dá um 327 e 92, na data de hoje né, hoje é, hoje é, 10 da noite, vai dar 11 horas, dia 18 de 5, 2024, o dólar tá 5 reais e 10 centavos, aí você vê ó, durante 3, janeiro, fevereiro, fevereiro, março, abril, maio, já tem 3 meses o canal, aí se a gente for dividir esse valor aqui ó, é, cadê, o canal já tá com 3 meses né, a gente coloca esse valor, vamos dividir para 3, 110 reais de faturamento, aí tem aqui o desconto e tal né, para poder converter o dólar para o real, aí põe 100 reais, 105, 105 por mês, tá bom, tá começando né, pessoal, vamos lá, deixa eu arrumar aqui direitinho, aí como você só vê aqui ó, aqui no primeiro dia, ok, no dia 16 ganhei 7 centavos, aí no dia 7, 46, aí vai, o máximo que chegou aqui ó, 1 dólar e 58 centos, aqui ó, aí ué, aqui o mínimo foi de 28, 24, aí só isso aqui ó, o meu vídeo é referente a monstros, o meu vídeo é bom, mas, aí o, quando 100 pagou menos né, ó, vocês podem ver aqui ó, deixa eu pôr aqui, durante 28 dias, ó o que eles estão pagando, cada mil visualizações, o RPM é de 25 centos, e aí tá dando, tá dando mais nesse vídeo aqui ó, porque ele viralizou né, só clicar nele aqui, ele tem bastante visualização, ele tá com 628 mil né, ele me trouxe, esse vídeo me trouxe, e ó, tem 17 segundos, mais de 1.200 inscritos, a receita de 29 dólares e 38 centos, também é o único que, que tá viralizando, que tá assim, que tá, que tá andando né, que tem bastante visualização, é o que tá ajudando a ser monetizado, esse não, aí vocês podem ver aqui ó, como é que eles pagam, pra ver, a maioria dos canais aí é 21 dólar, por cada mil visualizações né, ó, o short é 2 centos e o ao vivo é 77 centos, você vê como que eles pagam pouco, muitos chegam aí, vai 1 dólar, 3, aí varia, depende do nicho né, que nicho de canal, que nem isso que eu tô passando, de game, eles pagam muito pouco, como se fosse um canal de financeiro, falar sobre carros, pets também, e mais, pagam bem, deixa eu ver aqui, agora isso aqui não tá pagando, ó, muito pouco né, deixa eu ver aqui ó, durante uns 3 meses, deixa eu ver uns 3 meses ó, 68, 68, 68, 64 dólar, de 24 centos, é, tá bom pessoal, é, tá começando né, vamos ver, mais pra frente aí, vamos ver como é que vai tá o canal, aí eu vou postar um novo vídeo, eu vou mostrar pra vocês, como é que tá andando o canal, isso aí vai ficar assim, nisso mesmo, vocês que tão começando, vou fazer canal de filme assim, esses filmes de terror, esses filmes engraçados né, esses vídeos, pra você ver que você gosta mesmo, o canal assim tá pagando pouco, ele tem que tá sempre postando vídeo né, então sempre pra algum vídeo viralizar, aqui ó, que é o caso desse aqui ó, que ele tá, ele deu uma, uma esticada aí, viralizou, ó, inclusive, vamos lá, nós temos aqui ó, em fevereiro, eu consegui, ó, esse valor total aqui né, tá dividido aqui ó, em fevereiro, foi fevereiro 17, 16 dólar, 47 centos, em março, isso 2014, em 2024, em março, 16 dólar e 44, 40 centos, em abril, 18 dólar e 34 centos, e aí mais, nós estamos mais ainda né, tá em curso, até o momento tá com 13 dólar e 2 centos, e esse aqui ó, vou mostrar pra vocês, deixa eu ver aqui, e tem um short que tá viralizando também, mas também parou, ele começou, estacionou, parou, isso aqui ó, ele começou bem, e depois parou, parou nos 59 mil, tá dando uns poucos aí, mas consegui 132 inscritos né, e aí você olhando aqui ó, o alcance dele, tem uma parte aqui ó, tem uma parte aqui ó, acho que é aqui, ah, os países, ele tá viralizando mais assim né, foi na Índia né, 16 mil visualizações, aí vem Brasil, Rússia, Bangladesh, Indonésia, que mostra todos os gráficos aqui ó, muito legal ó, essa parte aqui de analítica, mostra onde está viralizando, mas é isso pessoal, vocês que estão querendo montar um canal aí, tem que focar legalzinho, trabalhar direitinho, que é um trabalho né, cansativo, tem que estar sempre gravando, mas aos poucos uma hora chega, uma hora chega, e quando começar a analitizar, ele vai postando, vai postando, até chegar nos mil inscritos né, para poder analitizar tem que ter mil inscritos, e quatro mil horas, e chega uma hora que vai dar tudo certo, beleza galera, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!